Fala meus amigos, estou aqui com a Cascavel 9mm, vou atirar lá na tábua, se dá pra ver lá, três tipos de chumbo, estrela de prata, esse aqui 122 grãs, que é esse chumbo aqui, vou atirar com estrela de prata 100 grãs, e que veio de amostra esse aqui, o Tornado, acho que é o nome, sei lá, 129 grãs, acho que é mais pesado, uns 30 metros, está com 220 bar, vamos ver lá o que ela vai fazer lá, luneta 4x32, testar, tem duas tábuas lá, vamos ver se ela vai furar as duas tábuas, 30 metros, beleza, escorar aqui, aí eu vou levar lá pra... começar com mais pesadão, vamos ver... Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou lá mostrar. Dois patos em cada. Trinta metros. Está aí a cascavel. Fiz dois com cada. Esse mais ogival. Ponta mais chata e o mais pesado da estrela de prata. Vamos ver lá na tábua. Dois de cada. Esse aqui é o mais pesado. Tornado. Bateu aqui. Grupo até bem. Trinta metros. Esse aqui é o ogival. O ogival. Ficou bom também. Cento e vinte e dois grãs. Esse aqui. Cento e vinte e nove. Esse aqui. É o... É o de cem grãs. Olha como abriu para o lado. A trinta metros. Então, o ogival. E esse mais pesado aqui da estrela de prata. Na cascavel. Se comporta melhor. Olha. Duas tábuas. Pode olhar. Atravessou as duas tábuas. Olha. Tá aí o de cima. O tiro. Esse aqui é o mais pesado. Esse é o ogival. Esse é o cem grãs. Mais chato. Todos atravessou a tábua. As duas tábuas. Bateu aí o buraco do cem grãs. Olha o ogival. Olha o... O mais pesado. Então. Tá aí, ó. Pedaceiro da tábua. Bateu. Entrou no coqueiro e sumiu. Olha. Acabou com o coqueiro. Tá aí, ó. Aqui, ó. Olha que tem um aqui. Esse aqui é o pesadão. Ó. Coqueiro. O ogival. Como entrou pra dentro do ogival, ó. Esse mais pesado não entrou tanto, não. Mas o ogival... Sumiu dentro do coqueiro. Os cem grãs também, ó. Então, tá aí, ó. Trinta metros. Esse aqui é o tornado, ó. Até regaçou, ó. Beleza? Pra quem quer uma nove milímetros, tá aí, ó. Duas tábuas, ó. Olha a grossura. E aí, ó.